Agora a tradicional fila do pão do Curitiba aqui, a tradicional fila do pão, vamos estar anotando aqui a fila do pão Tá aí Curitiba, calçados, campeão da taça peladão, recebendo o troféu ainda a mão do professor Paulo Lucena, Lucena de Almeida Agora eu quero saber se vai ter a fila do pão, olha a fila do pão aí ó, a tradicional fila do pão do Curitiba calçado É a tradicional fila do pão, tá aí ó, tá aí o Heron, repartindo o pão aí com a garotada Essa é a tradicional fila do pão, todo mundo pega o seu e tá aí todo mundo feliz pra casa, menino Parabéns, Curitiba calçados, mais uma vez campeão